Mercado Pago notificando o aumento de limite para clientes através do WhatsApp, no cartão de crédito e também no Mercado Crédito. E aí pessoal, será se isso é verdade ou é apenas mais um golpe? É o que você vai saber agora nesse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Sovira CX. Galera, finalmente, após vários dias sem falar sobre Mercado Pago, chegamos aqui com mais um assunto a respeito do aumento de limite no cartão de crédito Mercado Pago e também no Mercado Crédito. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp disponível aqui do canal e se você ainda não conhece, vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp e também no primeiro comentário fixado. O grupo já está quase cheio pessoal, então após esse vídeo, corre lá e participa. Lá você pode tirar suas dúvidas e também agregar o seu conhecimento com os demais. Bom pessoal, esse vídeo de hoje vai ser feito com base num print de um inscrito do nosso canal que postou lá no nosso grupo de WhatsApp a respeito de um aumento de limite no Mercado Crédito. Então galera, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp do suposto Mercado Pago e aí a mensagem falava que o aumento de limite seria aumentado para um valor X. E aí para continuar com o procedimento, ele teria que confirmar três etapas e vou te mostrar todo o passo a passo nesse vídeo para que você fique atualizado e também vou deixar algumas dicas para você evitar cair nesse golpe aí do Mercado Pago, tá bom? Então sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom galera, vou compartilhar com vocês aqui o print que diz o seguinte Olá apresado cliente, parabéns! Você acaba de ser selecionado para receber um aumento de limite no Mercado Crédito no valor de R$ 1.800,00. Para utilizar como quiser, após desbloquear online o valor estará disponível em sua conta. Me chamo Fabiano e estou aqui para ajudar com o desbloqueio do limite em sua conta. Temos apenas que passar por três etapas simples de sistema de análise. Apenas responde essa mensagem automática para começar o procedimento. Então pessoal, quero já começar informando para vocês que isso é mais um golpe, né? Nos últimos meses, em torno lá de janeiro para fevereiro, cerca de 300 mil contas do Mercado Pago foram hackeadas, né? Inclusive, entrei em contato com o Mercado Pago e a atendente me confirmou que essa informação procedia, né? Ia fazer um vídeo aqui no canal a respeito da questão, porém, fiquei assim meio receoso, né? Porque não tinha certeza. Mas depois que eu entrei em contato aí com a atendente, ela me informou que realmente cerca de 300 mil pessoas, né? De janeiro a fevereiro tiveram suas contas hackeadas no Mercado Pago. Bom galera, aqui no print vocês podem ver, né? O número é do Rio de Janeiro, provavelmente possa ser algum número clonado, né? Porque geralmente eles fazem isso. Eles clonam os números e começam a enviar essas mensagens para as pessoas. E muitos aí interessados em receber a função crédito no cartão e até mesmo aumento de limite, acabam passando as informações, né? Que é no caso o e-mail e o número do celular, que é principalmente o que eles querem para poder clonar a sua conta, ok? Fazendo isso, eles podem alterar o seu e-mail e o número do telefone para outros dados que não existem. Então fique ligado aqui galera, nesse vídeo, porque eu vou deixar 5 dicas que podem estar te ajudando a evitar esses golpes. Mas antes, deixe aqui seu like para fortalecer, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? E assim que possível, você vai receber todas as novidades aqui do nosso canal. Bom pessoal, e ainda com o print aqui na tela, vocês podem ver que esse número não é um número oficial, né? Você sabe que toda conta oficial do WhatsApp, ela tem aquele selozinho de verificado do lado, né? Aquele selo verdinho. E aqui como vocês podem ver, a pessoa colocou apenas a foto de perfil, né? Com o nome Mercado Pago e o número aí é um número comum, não é número empresarial, né? Então fique atento com essa questão, porque você pode simplesmente estar caindo no golpe, né? Pensando que está de fato falando com a equipe do Mercado Pago. E na realidade são bandidos por trás desses números, querendo fazer a clonagem da sua conta e fazer todos os saques aí nas suas linhas de crédito, como Mercado Crédito, cartão de crédito e também dinheiro na conta, tá galera? Então fique ligado, qualquer dúvida que você tiver, o que eu recomendo é você estar entrando em contato com o Mercado Pago para saber de fato se essas informações procedem. Para quem não sabe, o Mercado Pago nunca vai dar notificação de limites a respeito de WhatsApp, né? Geralmente, essa mensagem você recebe através do app e também do seu e-mail. Bom galera, como prometido, aqui vai algumas dicas que vai estar te ajudando a evitar cair nos golpes. Primeira dica pessoal, não responder a mensagem do WhatsApp, né? Se alguém tentar entrar em contato com você, informando que é do Mercado Pago, que você tem um aumento de limite disponível, ignore, tá galera? Não responda, não envie nenhum dado e na mesma hora faça o bloqueio daquele número, ok? E a segunda dica pessoal aqui do vídeo é não enviar nenhuma informação. Se alguém te pedir, né, um e-mail ou o número do seu celular que esteja cadastrado no Mercado Pago, de forma alguma não envie, tá galera? Porque através do número do seu celular e também do seu e-mail, eles podem estar clonando e alterando o seu e-mail e telefone para outra conta que não existe e assim fazendo o saque de todos os seus limites disponíveis na conta. Há alguns meses atrás, minha esposa recebeu uma mensagem através do Facebook informando que ela tinha um aumento de limite disponível. Mas para ela estar contratando esse aumento de limite, ela teria que enviar algumas informações, né? Como endereço, e-mail e o número do celular. Só que no mesmo momento, ela ignorou e bloqueou o perfil. Então se você receber alguma mensagem te solicitando dados, né? Informando que é do Mercado Pago, não passe nada, tá galera? Qualquer dúvida ou suspeita que você tiver, você vai estar entrando em contato com o suporte do Mercado Pago. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos mostrando como é que você faz para entrar em contato com o time do Mercado Pago, né? Através de ligação, de WhatsApp e também do e-mail. Lembrando que após você entrar em contato com o Mercado Pago, eles vão retornar para você em até 5 minutos, através da ligação e também do WhatsApp. Já através do e-mail, esse retorno pode demorar até 2 dias úteis. Bom galera, e a quarta dica é você estar sempre alterando suas senhas do Mercado Pago. Tanto a senha do aplicativo, quanto a senha do seu cartão de crédito. Fazendo isso, você torna a sua conta mais segura. E a quinta dica galera, é vocês fazerem o desbloqueio do seu cartão virtual apenas quando você for fazer alguma compra no Mercado Livre ou em qualquer outro site, ok? Após finalizar a compra, você cancela ou bloqueia esse cartão. Fazendo isso, você ficará mais seguro. Bom galera, tem uma sexta dica aqui para vocês, uma dica bônus, que também vai te ajudar muito. Deixar dinheiro na conta corrente pessoal do Mercado Pago, jamais, tá? Ah Silveira, mas o CDB do Mercado Pago está rendendo muito. Galera, não importa. Não é seguro você deixar dinheiro na conta corrente do Mercado Pago, ok? Porque se acontecer alguma invasão na sua conta, você vai perder esse dinheiro. E hoje com o Pix, está tudo facilitado, né? Então, para alguém hackear sua conta e transferir esse dinheiro para outra conta, é muito fácil. Então, fique atento. O que eu te recomendo é transferir o seu dinheiro para uma conta mais segura. Fazendo isso, você não terá nenhum problema com o Mercado Pago. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que o link do nosso grupo de WhatsApp vai ficar no primeiro comentário fixado. E me contem aqui, você recebeu aumento de limite no cartão de crédito esses dias? Ou recebeu também algum aumento de limite no Mercado Crédito? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho